O impacto que as crianças têm tido no processo de decisão de consumo das famílias tem crescido muito e crescido de uma maneira exagerada e muito preocupante. Não cabe aos filhos tomar as decisões que podem desorientar, inclusive, os rumos do orçamento familiar. Cabe aos adultos tomar esse tipo de decisão. As crianças não podem, como estão sendo convidadas a assumir decisões que elas não têm condições absolutamente de se responsabilizarem por isso. Então, eu vejo com muita preocupação esse acesso de consulta aos filhos sobre qualquer consumo que as famílias fazem.